Música 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 Vamos ver o carro Arocessão Vem de cá, vamos apresentar o Soba, vem! Vem de cá, vamos apresentar o Soba. 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 Vem de cá. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá. Vem de cá. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá, vamos apresentar o Soba. Vem de cá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.